O que é isso? Ajeitar isso aqui um pouco Acho que eu vou impular um pouco na pedra Alô, droga Oh, saudades Como tá, saudades Só digo uma coisa Não repare na bagunça Do monte que tá os carrinhos Melbourne House Em mim, cara? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Ah, vai ficar só nos missiles, né? Pode tentar os missiles à vontade, que eu tenho o escudo indestrutível contra isso. Ele vai tomar um tiro duplo, assim que eu chegar perto, né? Seu controle deixar, né? Ô, câmera! Deixa o controle, ô, inferno! Errei ainda por cima! Vamos lá, de novo, estilo Mega Man. Mega Man X, na verdade. Mega Man X, na verdade. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Engraçado que não chamou atenção de nenhum ainda. Dá pra fazer um retorno tranquilo. Vamos lá. Vamos trocar pro Hot Shot. Eu não vou fazer corte, nem vou fazer adição, nem nada. Vai ser raiz, raiz mesmo. Vamos lá. Splash Shot. Skirmish... Ah, ainda tem sobrecarga? Um pouco sem graça... Agora... Raio Tractor... Pra onde agora? Só fazer uma visita rápida... Rapaz do céu, que loucura esse local... Vou curar nada... A probabilidade de Decepticon é vazia... Acho que já vai vir... Só na... Só na árvore de drop... Será que no meu save eu acabei com o Tide Wave... Mas tem que ter Sniper... Tem que ter os Sniper de Imbot... Ótimo... Tem que ter... 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 Olha lá... Olha o pulo com dash... Deu o meu errado... É... É... É porque é a versão Suprema... Então o certo é fazer isso aqui... Chegando de boa... Chegando de boa... Ah... Já morreu... Se cair na água é um insta-kill... E aí... E aí... As partículas de chuva... E aí... Woooow... Beleza Já me livrei de um Já me livrei de outro Ai, tá coçando meu braço aqui Lá é Oh, caramba E aí Vamos lá. Ah, tá tão triste que o meu braço tá até coçando. Esse Decepticon já encostou na água é dead. Até os modos veículos deles são bem detalhados. Iguaizinhos ao do desenho. Toma. Ai. Vamos pra outra área. Vamos com a alerta vermelha. Ah, deu uma leve trocada. Lighthouse. Mano, se tem um crossover que eu espero... É mais assim questão da própria empresa, que é a Activision. Já que ela lançou, na época do 360 e do PS3, ela lançou, publicou os Transformers de Cybertron. Aquilo é um código com crossover do Transformers. Nem que seja algo tão pequeno. Que maravilha esse jogo, meu Deus! Beleza! Beleza! Já... Vai pra vala! Vai pra vala! Eita! Vesas, entra? Vamos lá. Vamos lá. Oh, caramba, corre, corre Só corre, negão Corre, negão, corre, corre Na maciota Eita Eita Oi, oi Ai... O que que eu resolvi? Não consigo subir Consegui Tá bom Vamos lá no pé É... Eu acho que eu tô com o pior set de todos Ainda mais o escudo Que eu não ajudei em nada Porcaria Sai, 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 sai das árvores Sai das árvores Ah, não Entrei no campo minado Nossa Tomei vala Outra vala, na verdade Caraca Ah, não Nunca mais É pra dizer assim Cara, você já zerou Não volta mais nessa fase Escolheu uma área que não tenha Tanto destroyer Não, não volta maisetty Nãofan Minha 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 Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos uma hora que não tenha problema. Por que que eu fui abrir o bico? Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você? Vem cá. Cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu encerro o vídeo por lá. Caraca, que humilhante é essa? De cara pro tronco. Ah, não, velho. Nunca mais. E aí 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 Bom, então esse daí eu vou ficando por aqui E eu irei trazer o detonado do Transformers Assim que eu terminar o Lego Racers Então assim Pra quem tava ansioso Pra que venha alguma novidade de Transformers pro canal Eis a resposta E é isso Agora é só aguardar Assim que acabar a série do Lego Racers Eu já trago ele Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E nos veremos no próximo Falou!